Oi, meu nome é Cris, eu sou responsável pelo blog da Cris, que é um blog voltado para a comunidade GLBT. Eu estou aqui no Campus Party, que está bem legal. E se eu for falar assim, o que eu mais gostei daqui foram as pessoas, que as pessoas estão fazendo o evento praticamente. Eu estou na parte do Campus Blog. Ontem eu já fui repórter por um dia para o Serra, bate-pota para eles. Eu já fui entrevistada, ontem teve uma palestra de direito autoral muito legal, muito bacana. E o que eu gostei mais assim, não foram nem as máquinas, nem os robôs, que também são legais, porque eu sou viciada em tecnologia, mas são as pessoas, o encantamento delas, a maneira como elas interagem, a máquina de som da Biote que ela levou para a turnê. E esse negócio da gente, no blog, contar a história, porque quem faz mesmo a tecnologia somos nós. Então, você conta uma história, você escuta essa história e a gente partilha isso, que é muito legal. Lá embaixo ainda eu gostei daquela luta, do Piquinés, eu achei muito legal, porque é isso aí, é ser humano. A gente gosta de ação, a gente gosta de estar suando, a gente gosta de ver o nosso movimento interagindo, fazendo aquilo acontecer, e isso é muito bacana. Então, assim, eu tenho pra falar, pra quem não veio, se quiser ver a exposição, que venha, e a moçada que está aqui, interagir e trocar ideia. Meu blog é www.kmiz.blog.br